Você está advogando errado. É isso mesmo, você está advogando errado. Você quer saber por quê? Então fica aqui comigo até o final que eu vou te explicar. Aqui é o Matheus Terra, você está na Advocacia Simples e esse é o nosso tema de hoje. Bom, por que você está advogando errado? Antes de entrar nos motivos que você está advogando errado, eu vou explicar como a gente advogava há 10, 20 anos atrás, tá bom? Então, espera, tem paciência, que isso é importante para você entender o motivo de você estar advogando errado. Seguinte, como que a gente fazia muitos anos atrás, antes do processo eletrônico? A gente recebia uns papéis, assim, na verdade eram brancos, mas uns recortezinhos de publicação no nosso escritório. E com esses recortes de publicação a gente organizava o dia e ia em vários fóruns. Pelo menos aqui no Rio são, sei lá, 8, 10 regionais, eu não tenho contado direito, mas são muitas regionais. Eu já cheguei, para vocês terem uma ideia, já cheguei aí em 6 regionais no mesmo dia. Peguei a linha do trem e fui descendo, né? Enfim. Então, isso ocupava muita parte do nosso dia. A gente chegava às 11 da manhã, que é a hora que o fórum abre aqui, e saía às 6 da tarde. E no meio tempo ainda tinha que ir no escritório protocolar os prazos do dia, né? Então, isso tomava um tempo enorme, porque a gente tinha sim que ficar na rua o dia inteiro. Tinha sim que ficar em filas, eu já fiquei em fila de duas horas para tirar uma xerox. É uma coisa que hoje é impensável, mas naquela época era extremamente comum. Então, a gente organizava o nosso dia dessa forma. E como a gente faz hoje? Hoje, por incrível que pareça, a gente faz quase que a mesma coisa. A gente pega uma lista de tarefas e vai fazer uma tarefa em cada lugar do mundo. A gente vai fazer uma tarefa em cada fórum diferente. A gente se ocupa, quando não vai em fóruns, a gente se ocupa com outras coisas. A gente quer arrumar pasta, a gente quer organizar e-mail, a gente quer responder todas as mensagens, todos os e-mails. Enfim, a gente quer fazer coisas que parece que a gente está se ocupando, que parece que a gente está fazendo o trabalho principal do escritório, mas que não é verdade. Por que que não é verdade? Você já viu alguém aumentar faturamento respondendo e-mail, organizando e-mail? Não necessariamente, né? Na verdade, você responde a uma demanda, mas você não está pensando no melhor para o seu escritório. Você não está fazendo o seu planejamento. Você não está tentando conquistar clientes. Você não está peticionando, fazendo uma boa petição. Você não está efetivamente fazendo a sua atividade fim, nem tentando expandir o seu escritório, nem tentando expandir a sua advocacia. Então, são esses pequenos atos administrativos, que às vezes são desnecessários, muitas vezes são, que a gente fica repetindo o dia inteiro, o dia inteiro, dia após dia, dia após dia, porque a gente acha que é o que deve ser feito. Porque era o que tinha que ser feito antigamente. Era o que a gente fazia há 10 anos atrás. É o que a gente viu nossos chefes fazerem quando a gente estagiou, ou nossos pais, nossos avós, quando a gente tem família jurídica, que não é o meu caso, mas eu via muita gente fazendo isso. Então, a gente via a pessoa ocupada o dia inteiro, e depois, às 6 da tarde, quando chegava já cansado no escritório, ia fazer os prazos do dia seguinte para deixar tudo preparado, e para ir também, de novo, naquela maratona de protocolos, de local físico, de tudo isso. Então, pensem como você está divulgando hoje, e como você pode mudar. Não digo que você não tem que ir no fórum. É óbvio que você tem que ir no fórum. Mas você pode organizar a sua semana para cada dia em um local diferente. Ou para tirar um só dia para ir em todos os fóruns, a gente vai ficar liberado. Porque a gente hoje tem que fazer impulsionamento de espaço. Não precisa mais tirar cópia na maior parte das vezes. Ainda tem os processos antigos, mas na maior parte das vezes não precisa. A gente consegue, em 5 minutos, ter acesso à movimentação do processo, entender o que tem que ser feito e já lançar na nossa agenda. Então, pensa nisso. Começa a organizar a tua vida, comece a organizar o seu dia para você organizar, para você advogar da melhor forma que você pode hoje. Para você aproveitar as ferramentas tecnológicas ao seu favor. Outra possibilidade é você organizar um grupo de colegas e vocês trocarem localização. Vamos dizer que você vai... Hoje eu estou no Rio, depois eu vou em Niterói, outro dia eu vou em Macaé. Quando você fizer isso, avisa no grupo. Às vezes tem pessoas que precisam de ajuda. Mesmo se for em fórum regional. Sempre que eu vou em algum fórum regional, eu aviso alguns amigos e pergunto se eles querem alguma coisa. Não cobra por isso. Porque eles também fazem por mim quando eu preciso. Então, é uma forma de você se organizar e ganhar tempo do seu dia. Por isso, pensa no que você está fazendo no seu dia e pensa no que você pode cortar para você começar a pensar no seu marketing jurídico, para você começar a escrever artigos, para você começar a ligar para clientes, fazer reunião com esses clientes, tentar conquistar novos clientes. Tudo isso é muito mais importante do que você organizar uma pilha de papel, do que você organizar uma pasta, ou do que você ficar pulando de fórum em fórum, dependendo do dia, sem você ter uma organização e perder muito tempo no deslocamento. Pensa nisso que, com certeza, vai deixar a sua advocacia ainda mais simples. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu vou te pedir para curtir, para comentar, para compartilhar com um amigo, porque isso me ajuda a espalhar ainda mais a mensagem desse canal e ajudar mais pessoas. Eu te vejo na próxima. Até lá. Tchau.